1, 2, 3, 4 Depois do temporal O sol resplandeceu Um arco se abriu no céu Um arco-íris nasceu Depois do temporal O sol resplandeceu Um arco se abriu no céu Um arco-íris nasceu Surgiu então a guerreira Com sua flecha cedeira Nas cores a luz Com seu brilho de estrela Surgiu então a guerreira Com sua flecha cedeira Nas cores a luz Com seu brilho de estrela Caras pintadas, mãos armadas Começa o ritual Aquarela maranhense Um grande encontro Alô Serginho Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa No Maranhão Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa É São João É São João Vermelho é o sangue E corre nas veias Amarelo é o ouro O verde clareia Pelas céu luxúria A rosa é a luxúria A rosa mulher E o azul celestial Traz seu bando de estrelas Para iluminarem Para iluminarem-te as guerreiras Todas as tribos se manifestam Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa No Maranhão Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa É São João Bota pra puí Depois do temporal O sol resplandeceu O arco se abriu no céu Um arco-íris nasceu Depois do temporal O sol resplandeceu O arco se abriu no céu Um arco-íris nasceu Surgiu então a guerreira Com sua flecha cedeira Nas cores da luz Com seu brilho de estrela Surgiu então a guerreira Com sua flecha cedeira Nas cores da luz Com seu brilho de estrela Saiu de ele Para as pintadas Com as mãos armadas Começa o ritual Aquarela maranhense O grande encontro Contribua ao Ao, ao, ao Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa No Maranhão Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa É São João Vermelho, vermelho é o sangue No Maranhão, vermelho é o sangue É festa, é festa No Maranhão Todas as tribos se manifestam Na dança e na canção É festa, é festa É São João Bota papuí Põe de sonhos Quem gostou pode aplaudir É festa, é festa É festa, é festa É festa, é festa Não, 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 não